A loja maçônica Gonçalves Ledo, aqui no bairro do Engênio, hoje tirou o dia também para um trabalho solidário, proporcionando um dia de lazer com distribuição de brinquedos, em comemoração ao dia da criança. Eu estou aqui com o Antônio Lima, venerável aqui da maçonaria. Importante iniciativas como essa? É muito importante, Coutinho, porque nós temos muitas crianças carentes por aí. Nós saímos ontem aqui pela periferia da invasão do Dr. Valde e você precisa ver a carência desse povo. E a maçonaria nesse nosso trabalho, antigamente a gente fazia isso, mas não era divulgado. Nós estamos agora divulgando para o pessoal ver que a maçonaria é solidariedade. Esse é um trabalho então que vocês já fazem já há muito tempo? Já, esse é o nosso quarto evento com criança. Nas anteriores não foi divulgado porque a gente trabalhava diretamente na residência, não trazia para esse lazer. E passamos a fazer isso justamente para divulgar para as pessoas verem o que é maçonaria no nosso trabalho. Os custos com a realização de uma festa dessa são patrocinados pela própria maçonaria ou vocês buscam apoio da iniciativa privada? Nós buscamos apoio do comércio, dos empresários. Graças a Deus, esses presentes que a gente conseguiu foram todas as doações, tanto dos maçons, das samaritanas e do comércio. Muita gente boa cooperou nisso. Como está a aceitação das crianças e das mães dessas crianças? Como você está vendo aí, a satisfação em cada semblante, cada mãe. A dona Piedade também trabalhando duro aqui, ajudando na organização da festa. É prazeroso realizar esse tipo de trabalho? É muito bom, as crianças estão muito felizes, todo mundo aqui empenhado no trabalho, está bom demais. É pretensão de vocês continuar sempre realizando essa espécie de trabalho social? Com certeza, com certeza. Como é que está a aceitação das crianças nessa festa? Está bem, está todo mundo gostando, todo mundo se divertindo, está bom. Está dando um pouco de trabalho, mas está dando prazer de realizar também. É, realmente, dá muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Qual a sua mensagem para as crianças nesse dia da criança? É que os pais, principalmente os pais, né, que os pais tenham mais cuidado com as crianças, com os filhos, porque as drogas estão aí de vento em popa e a gente tem que ter muito cuidado, porque está muito difícil, muito mesmo.